O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, precisa capacitar a LUTAN, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, precisa capacitar a LUTAN, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL no OPNTL, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL. O Ministro de Defesa, Filmino Paesão, Atleten, nível superior e a instituição FVTL no OPNTL 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 no OPNTL.